Música 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 Dane oitre taim chaleja che mojkun rôj kare ig inore Rê bêthi bêthi dane kaadun chu eja amo chu un bora O que é isso? Gane-te, pita-e, dheka-peja-te Música O que é que é que é? Novel no. 2911, 3526, Sadi Gai Kala Karvai Sachi Ngujir Neda, Youtube Channel Harishik Dolan, Director by Rinku Rambas. Music Park, Rana Kez Mampura Əرے بروادی کر دیکھی છोڑ છાણ દે પીબો A CIDADE NO BRASIL Não se abriu, não se abriu Transcrição e Legendas por Quintero Palma kain tharii roja arati taro Erii mein toho pibou chhoddi o Chori mein toho pibou chhoddi o Chepan wailan paati chori so Erii mein toho pibou chhoddi o Chepan wailan paati chori so Erii mein toho pibou chhoddi o Chori mein toho pibou chhoddi o Chepan wailan paati chori so Erii mein toho pibou chhoddi o Erii mein toho pibou chhoddi o Nakliyo tieddo Nakliyo tieddo Atero kyun pibou chode baulah ko Neriyo jya khedo Erii mein toho pibou chhoddi o Erii sopire jade tiko tiko jake Sopire jade tiko tiko jake Phenne nye samke incho Poleje sopire jade tiko tiko jake Erii mein toho pibou chhoddi o Erii mein toho pibou chhoddi o Erii mein toho pibou chhoddi o Sopire jade tiko tiko jake Erii mein toho pibou chhoddi o Erii mein toho pibou chhoddi o Erii mein toho pibou chhoddi